Gratidão pela faculdade que me acolheu como aluna e me acolheu agora como professora. Então hoje, eu com muito orgulho, sou professora da escola da Faculdade de Medicina de Campos que eu me formei, sou coordenadora do CTI do Hospital Escola Alvaro Alvinho, ao qual, quando acadêmica, também frequentava. Da época que eu estudei aqui para agora, a faculdade teve um grande crescimento, a meu ver, em termos de evolução mesmo, tecnológica, infraestrutura, a Faculdade de Medicina de Campos tem no seu valor, visão e missão aspectos que foram com certeza alcançados. Faculdade de Medicina de Campos, para quem quer mais.